Estou com nojo de viver sem alegria Estou com nojo da sua inveja fria, fria Estou com nojo da raiva, sim Estou com nojo de viver no tédio sem fim Estou com nojo da raiva, sim Estou com nojo de viver no tédio sem fim Estou com nojo do medo de tentar Estou com nojo do nojo, do nojo, do nojo Que não quer parar Por isso controle o seu nojo Vamos juntos transformar Com coragem e com garra Nossa vida melhorar E não ter nojo de viver Estou com nojo da raiva, sim Estou com nojo de viver no tédio sem fim Estou com nojo do nojo, do nojo, do nojo Do nojo que não quer parar Por isso controle o seu nojo Vamos juntos transformar Com coragem e com garra Nossa vida melhorar E não ter nojo de viver Estou com nojo do nojo, do nojo, do nojo Estou com nojo do medo de tentar Estou com nojo do nojo, do nojo, do nojo Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima!